Nos seus vídeos no Facebook fala muito em demagogia e em hipocrisia. Por que, Toninho? Na verdade, Mauro, a questão da demagogia e hipocrisia, se você for perceber nessa questão, na nossa campanha, o que está acontecendo aí, eu vejo muitas manifestações, eu posso dizer aqui no meu entendimento, que são manifestações hipócritas ou inocentes. Bom, como eu acho difícil ter algum candidato inocente, pode ficar com a primeira opção. Mas eu acho assim, nós precisamos falar para as pessoas o que realmente entendemos. Por exemplo, Mauro, existem as afirmações que, no meu entender, são completamente hipócritas, como, por exemplo, o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, quando a pessoa diz assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Mas por quê? É lei? Está disponível essa verba? Se não utilizar, o partido vai ganhar aplicação, vão utilizar esse dinheiro, já está destinado para isso? Por que ser contra? É muito fácil, Mauro, eu dizer que eu sou contra porque eu não tenho a verba. Eu, particularmente, sempre concorri às eleições e nunca recebi fundo eleitoral. Então é muito fácil chegar a dizer assim, eu sou contra. É mais comum, é mais cômodo, é mais fácil. Mas as pessoas preferem erguer a bandeira e dizer que eu sou contra porque esse dinheiro pode ser utilizado para a saúde. Por exemplo, tem o partido laranja, que eu digo aí, né? Partido da cor laranja. Erguer a bandeira, diz que é contra, mas sabe por quê? Ele tem a verba do fundo eleitoral mais baixa de todos, dá 36 milhões. 36 milhões, a princípio, parece que é muito. Mas se nós dividirmos esse valor por 5 mil e poucos municípios, sobra o quê para cada município? Então é muito mais fácil dizer que eu não sou a favor. Ou seja, é muito mais fácil eu ir lá pedir apoio para empresários. Aí, ou seja, eu não uso fundo público de campanha e vou ficar devendo favor para o empresário. Ou seja, fundo eleitoral é um dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro seu. Então se eu tiver que dever favor, eu vou dever para o povo. Agora, eu não uso fundo eleitoral com que dinheiro, com que verba, que eu vou pagar os assessores, o cabo eleitoral. Ou vocês acham que essas pessoas que lançam bandeira, esses materiais que saem, que rolam por aí, são de graça, é doação? Não, deve ter um fundo. Se não é do fundo eleitoral, é recurso próprio do candidato. E se não for recurso próprio do candidato, é patrocinado por alguém. E se for patrocinado por alguém, certamente lá na frente vai ter a troca de favor. Então por isso que eu digo, às vezes existem umas bandeiras que a gente percebe que é demagogia, hipocrisia ou inocência. Bom, como eu não conheço, não acredito na última opção, vocês acham, escolhem a opção aí.